Em média, 400 pessoas por dia se direcionam à UPA, Unidade de Pronto Atendimento, com sintomas gripais. Até o momento, nenhum caso de fluorona foi diagnosticado em Patos de Minas, no entanto, são em média 100 casos positivos diários registrados de Covid-19 nos últimos dias. Nós estamos aí com uma média de praticamente 100 casos novos todos os dias. Muitas pessoas sintomáticas respiratórias buscando os atendimentos, tanto na UPA quanto Unidades Básicas de Saúde. Uma média de 300, 400 pessoas sintomáticas por dia passando pela UPA. A fluorona se trata de uma infecção cruzada entre o vírus da Covid-19 e a nova influenza H3N2. E os sintomas consistem principalmente em problemas respiratórios. Estamos programando agora a abertura para essa semana de um centro de testagem para ajudar a desafogar os PSFs e a UPA, né? As pessoas, muita gente buscando os testes. Então, esse centro vai servir para auxílio nessa testagem, para andar mais rápido, né? A pessoa não tem que esperar muito tempo. Considerando o fato de que a demanda de internações até o momento é baixa, não foi necessária, segundo a secretária de saúde Ana Carolina Magalhães, a abertura de um lugar específico com esse fim. Os casos de internação, muito baixos ainda, em relação à quantidade de números, por isso ainda não é necessário abrir nenhum outro local extra para a internação. O caso positivo de Covid, no geral, isso. O fluorona seria gripe, né, a influenza junto com Covid. Esse nós ainda não temos nenhum confirmado que seria a pessoa com influenza e Covid ao mesmo tempo. Com a quantidade de pessoas com sintomas gripais procurando por atendimento, especialmente na UPA, muitos testes de Covid têm sido realizados. Uma média aí de 400 pessoas passando pela UPA com sintoma gripal por dia, mais os PSFs. Então, nós estamos realizando, só no serviço público, mais ou menos 500 testes de Covid por dia. As recomendações da Secretaria de Saúde consistem em impedir que o uso de máscara seja suspenso, bem como o uso de álcool em gel. O distanciamento social e a não aglomeração também são necessários nesse momento. Abrindo aí, né, o novo centro de testagem para auxiliar e acelerar. Então, quanto mais breve a pessoa descobrir que está positiva ou não, ela tomar os devidos cuidados. E isolamento social, principalmente, vamos aproveitar aí esse período de chuva para ficar mais quietinho em casa. E o uso de máscaras, todo sintoma respiratório, mesmo dentro de casa, usar máscara também.